Esta é uma viagem solo de moto que se iniciou em São Paulo com o objetivo de conhecer a Bolívia. Saí do Brasil na fronteira em Corumbá, passei por Puerto Soares, Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba, La Paz, Cerro Chacaltaia, a famosa Estrada da Morte, Iucumo, Trinidad, San Javier, San Inácio de Velascos e por fim saí da Bolívia na fronteira em San Matias, próximo a Cáceres. A partir daí segui por estradas conhecidas até o meu retorno para São Paulo. Foram 6.481 km em 15 dias. Todos os vídeos desta viagem serão disponibilizados gratuitamente, um vídeo por semana. Se você quiser ajudar o canal se tornando membro, todos os episódios já estão disponíveis para os membros do canal. Tchau. 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 Tchau.